O abraço reuniu cerca de 180 crianças no cartão postal da cidade, a Lagoa Maior. O objetivo da semana é uma conscientização sobre o uso e preservação da água. De fazer com que a população tenha mais conscientização, saiba da importância da água, o que nós podemos fazer para preservar e trabalhar justamente no caráter educacional do cidadão. Os educandos de um projeto da cidade recebem ainda orientações nas aulas sobre a valorização da água. Faz um trabalho primeiro de valorização dessa criança. A gente prepara para que eles possam perceber que eles vão fazer a diferença. Por serem crianças, são mais fáceis e principalmente porque a gente sabe que eles vão ser multiplicadores. Carlos, que participa do projeto, mostra tudo o que aprendeu. Eu faço para a minha família encolomizar a água. Encolomizar a água é bom, porque com a água a gente faz muitas coisas. Lava a roupa, lava o carro, lava suas coisas, toma banho, bebe água, lava a mão, hora de lanchar e ser, por isso que é bom a água.